Olá, está começando mais um Meio Ambiente por Inteiro, o programa que discute e analisa temas que fazem ou que vão fazer a diferença no dia a dia de todos nós. O comércio ilegal de animais silvestres é um grave problema para a conservação das espécies, principalmente daquelas que estão sob ameaça de extinção. No Brasil, o tráfico de animais é considerado crime, mas é um dos mais lucrativos comércios ilegais do mundo. Essa é a terceira atividade clandestina que mais gera dinheiro e só perde para o tráfico de drogas e de armas. Por causa de sua imensa biodiversidade, o Brasil é um dos principais alvos do tráfico de animais. Para falar sobre o assunto, eu recebo aqui no estúdio o Procurador da República do Rio de Janeiro, Renato Machado. Olá, Renato. Bem-vindo ao programa. Bem-vindo, obrigado. Antes de começarmos a nossa conversa, vamos conhecer um pouco do trabalho da Polícia Federal no combate a esse crime. Para combater o tráfico de animais e as ações de destruição à fauna e ao meio ambiente, a Polícia Federal faz diversas operações com a ajuda de instituições ambientais, como IPAMA. Todos os dias, os policiais fazem investigações, elaboram estratégias e realizam prisões em flagrante. A denúncia anônima é um forte aliado no combate a esse crime. As fotos do tráfico variam. Os criminosos usam as estradas que cortam o país e as que ficam na fronteira com o Brasil. Os aeroportos também são usados para fazer o tráfico internacional ou para entregas rápidas. A descoberta do tráfico de animais começa por aqui, quando a mala passa pelo equipamento de raio-x e o funcionário identifica o material suspeito e aciona a Polícia Federal. Os criminosos tentam enganar a fiscalização de todas as maneiras e, para isso, usam a criatividade. Eles escondem cobras dentro de leias, ovos de aves perdidos ao corpo e até pássaros em caixas e tubos de PVC com pouca ventilação. A maioria desses animais morre antes de chegar ao destino. As condições deles são péssimas. Muitos deles mortos, diversos deles machucados. E tanto que, quando a gente faz a apreensão, a gente procura logo buscar o apoio do Ibama para levar esses animais ao local adequado para eles se recuperarem, aqueles que ainda estão vivos. Este tipo de comércio ilegal pode ser encontrado em feiras livres com grande circulação de pessoas ou até em lugares mais discretos, como casas. A Polícia Federal ameaça que compra animais de forma irregular pode responder criminalmente por este ato. A recomendação para a população em geral é não comprar. Às vezes, é um animalzinho bonitinho, não compre. Denuncie para a Polícia Federal, porque aquilo é produto de crime. Esses animais, quando a autorização do Ibama, eles têm uma regulamentação, é colocado ali uma anilhazinha na patinha dele, levezinha, que não machuca. Há todo um controle para que o animal não seja submetido à situação degradante. Agora, não compre, não adquire em feiras ou pela internet. Isso não é bom. E você pode estar praticando crime também. O cidadão que faz isso, o crime de receptação. Renato, a gente conheceu o trabalho da Polícia Federal. Como é que deve ser esse trabalho de prevenção e de combate ao tráfico de animais aqui no país? Bem, tem que ser em todos os pontos onde tenha saída de animais do país e também transporte desses animais dentro do país. Além, é claro, dos pontos conhecidos de caça, de captura desses animais e principalmente dos pontos de venda. Já existe trabalho, assim, em nível nacional que já identificou os principais locais de captura, principais locais de comércio, principais locais de saída. Teve um trabalho da ONG chamada RENCTAS e depois também teve uma CPI do Congresso Nacional específico sobre tráfico de animais que identificou esses pontos mais sensíveis. No meu entender, o principal tem que ser realmente o ponto de venda, porque é o tráfico que estimula a caça nessa quantidade absurda. E é mais fácil de fiscalizar as feiras que estão nos grandes centros urbanos do que os pontos de caça que estão dentro de unidades de conservação, de mais difícil acesso. Tem que conhecer as trilhas que os caçadores estão utilizando. Tem que tomar cuidado porque essas trilhas estão, às vezes, armadas com trabucos e outros tipos de armadilha que podem ferir até mesmo as equipes de fiscalização, muito embora estejam destinadas a capturar os animais. E mesmo assim, nesses pontos, nos aeroportos e nos portos e nas rodovias federais, essa fiscalização tem que ser mais reforçada. Na investigação que culminou naquilo que foi denominada Operação Oxosse, que pegou uma grande quantidade de traficantes de animais no país inteiro, a gente chegou a uma situação em que um grupo de tchecos, ele estava já se articulando, se instalando no Brasil para levar ovos e pássaros para o exterior. E, num determinado momento, nas conversas telefônicas, foi interceptada uma conversa em que se falava concretamente que eles haviam tentado levar para o exterior ovos de codorna e uma galinha d'Angola dentro da bagagem para testar se eles conseguiriam. E eles conseguiram sair, os raios-x não identificaram. Eles foram pegos lá na República Tcheca por conta de questões sanitárias, apesar de não ser animais, não eram animais silvestres, não eram animais em extinção, mas lá, pelas questões sanitárias, eles não deixavam entrar e lá eles foram pegos. Ou seja, isso demonstra que a fiscalização aqui realmente não está 100%. Agora, você falou sobre esses pontos de caça. Quais são os principais pontos de caça que vocês identificaram aqui no Brasil? Olha, tem inúmeros. Na investigação, a gente começou a investigar um grupo de traficantes que atuava na feira de Caxias. E a gente, na nossa ingenuidade, a gente acreditava que esses animais vinham de unidades de conservação ali do Rio de Janeiro. Próximas, né? Ali, a feira fica em Duque de Caxias. Ali mesmo, em parte no município de Caxias e de Nova Iguaçu, tem a reserva biológica do Tinguá, que é de Mata Atlântica, é uma reserva imensa, tem muitas espécies em extinção. Então, pela nossa surpresa, a gente verificou que esses animais estavam vindo do país inteiro. Uma grande quantidade de pássaros era trazida do Parque Nacional da Serra da Bocaina, que fica no Rio de Janeiro, ali entre Angra e Paraty. Uma grande quantidade também do interior de São Paulo. Muitos do norte de Minas Gerais, ali na fronteira com o sul da Bahia. Ali também tem uma fauna riquíssima, muitos animais em extinção. E muita coisa vinda do Pará também. Não chegamos a pegar muita situação vindo da Amazônia, mas teve uma situação também de tráfico de ovos vindos de lá. Você também falou que os caçadores fazem armadilhas na mata. Como é que são feitas essas armadilhas? Bem, o trabuco é um cano de arma, normalmente de espingarda, que é cerrado. E ele é acoplado a um dispositivo com uma linha que o animal, principalmente mamíferos, quando passam naquela linha, eles acionam a armadilha e aí o trabuco dispara. Ou seja, eles levam um tiro. Isso. E esses animais, muitas vezes, não conseguem nem sobreviver, não é? Da forma como eles são tratados, como eles são transportados. Qual o número de animais que acabam morrendo com relação a esse tráfico? Olha, a quantidade é muito grande. A informação que a gente tem da polícia e de outros órgãos de fiscalização é que mais de 70% dos animais que são capturados morrem ou no trajeto, ou depois que já são comprados ou até quando são apreendidos vão para o centro de tratamento de animais silvestres do Ibama, muitas vezes eles acabam morrendo em consequência dos agravamentos dos seus ferimentos e tal. É bem impressionante. Eles chegam a ser transportados em pequenas caixas, às vezes centenas de pássaros. E a gente até chegou a rolar alguns veterinários do Ibama nas ações penais dessa operação e ele menciona que esses tipos de pássaros menores, eles precisam comer quase que de uma em uma hora. Então, eles ficam dentro de uma caixa, às vezes em viagens de 20 horas de ônibus que são trazidos lá da Bahia, de ônibus, transporte interestadual. Então, é bem complicado. Eles chegam aqui em estado de inanição e muitos já mortos. Durante a operação, chegou a ser presa uma pessoa que eles estavam escondidos dentro da própria porta do carro. Eles conseguiram colocar alguma coisa ali dentro para esconder os animais. Tem muitos casos que eles dão sedantes para os animais dormirem e muitas vezes overdosam. Os animais veem a morte por causa disso também. Agora, você falou desse problema das feiras. Ou seja, infelizmente, há pessoas que compram esses animais. Você acredita que a maioria não sabe que está comprando um animal vítima de tráfico? Ou você acredita que sim? Tem pessoas que compram sabendo que esse animal foi traficado, mas que mesmo assim participam dessa conduta criminosa? Olha, tem de tudo. Existe tráfico de animais desde daquele voltado para a pessoa mais pobre, um passarinho na gaiola, desde aqueles animais assim, arárias em extinção, que às vezes custam milhares de euros lá fora. Então, assim, essas pessoas que estão comprando esses animais em extinção de tráfico internacional, elas sabem que estão comprando naquela situação. Agora, você tem de tudo, desde a pessoa que vai à feira e acha aquilo normal, acha normal ter um passarinho na gaiola ou um peixe no aquário e não sabe que aquilo é crime. E tem as pessoas que sabem, mas que não se importam. Infelizmente, o crime do tráfico de animais tem sido tipificado num artigo da Lei dos Crimes Ambientais, que dá uma pena máxima de um ano. Então, na verdade, o que a lei brasileira está dizendo, com outras palavras, é que o pássaro, o animal, o mamífero, ele tem um valor econômico menor do que uma bolsa ou do que um sapato, porque o furto, que é um crime meramente patrimonial, ou seja, a pessoa furtou um celular da sua bolsa sem você ver. Vai pegar uma pena de um a cinco anos. Se ela retira um animal de humanidade de conservação, ela vai responder por uma pena máxima de um ano. A gente vai continuar falando sobre essa questão da legislação brasileira com relação ao tráfico de animais, mas no próximo bloco, porque vamos para o intervalo e voltamos daqui a pouco. Até já. Estamos de volta com o Meio Ambiente por Inteiro, que hoje fala sobre o tráfico de animais. Participa do programa o Procurador da República do Rio de Janeiro, Renato Machado. Renato, no bloco anterior, você começou a falar um pouquinho sobre essa questão da pena que envolve o tráfico de animais, ou seja, uma pena pequena, de apenas um ano. O que mais diz a legislação em vigor no Brasil com relação a esse crime? Bem, a maioria dos juízes, dos promotores, tem aplicado o tráfico de animais no artigo 29, parágrafo 1º, item 3 da lei de crimes ambientais. Isso leva a uma pena máxima de um ano. E isso é até bem complicado, porque para o caçador, você tem umas majorantes na lei que pode levar a pena até 4 anos e meio, quando a caça utiliza instrumentos que podem destruir em massa os animais, ou então, quando é comprovado que a caça é profissional. Só que quando a gente apreende o animal como traficante, você não tem como dizer se o animal é oriundo de caça profissional, quais foram os meios utilizados para capturá-lo, se ele veio de unidade de conservação ou não. Então, essas majorantes acabam sendo aplicadas ao caçador, que, a meu ver, tem uma culpabilidade menor que a do traficante, justamente por ele estar vivendo ali no meio rural, sem muitas possibilidades de vida. Às vezes, ele nasceu ali dentro da unidade de conservação ou na porta de entrada. O pai dele era caçador, o avô dele era caçador. Então, é uma situação diferente da pessoa que vive no centro urbano, que tem N opções de vida e escolhe viver do tráfico de animais. Entendo. Então, assim, a tese que a gente tem firmado, inclusive nessas ações penais contra grandes traficantes, é que o tráfico não está englobado ali, até porque, nesse inciso, ele faz uma menção a animais oriundos de criadouros não autorizados. Então, criadouro é o local onde a pessoa pega dois animais e cruza em cativeiro, né? Não é simplesmente o depósito que o traficante de animais deixa eles depois que eles são capturados. Então, no meu entender, a lei, ela trouxe uma pena mais branda que a lei anterior, que era a lei de proteção a fauna, a lei 5197, que tinha uma pena máxima de cinco anos. Então, no nosso entender, ela foi abrandada justamente para a questão do caçador e para a questão dos criadouros, porque, mal ou bem, o criadouro não está capturando o animal da natureza. Então, ainda que ele não esteja cumprindo a legislação sanitária, ainda que ele não tenha requerido a licença ambiental, é menos grave do que capturar o animal da natureza. O impacto ambiental é menor. Então, há possibilidades de buscar na legislação uma tipificação mais gravosa do que aquela que vem sendo aplicada. E aí tem outra questão, é que mesmo que se considere esse crime, a partir do pressuposto, é esse crime mesmo, ele sendo com essa pena baixa, na maioria dos casos ele pré-escreve. Enquanto você está investigando... Isso que eu ia perguntar, essas pessoas chegam a ficar na cadeia presas? Não. A nossa grande surpresa era que realmente traficantes grandes que a gente estava lidando na investigação já tinham sete ou oito anotações criminais e nenhuma condenação. Aliás, nenhuma condenação e nem constava que sequer que eles tenham, eles tenham sido aplicadas as medidas alternativas da Lei 9.099, ou seja, nem que eles tivessem feito uma prestação de serviços ou algo do tipo. Então, o que acontece é isso. Quando não prescreve, às vezes paga-se uma cesta básica, mas ele continua a delinquir. Os traficantes de animais, eles são quase os mesmos, há muito tempo, atuando no interior desses estados e tudo mais. E isso realmente é bem complicado. É uma atividade que tem uma impunidade muito grande no nosso país ainda, por conta dessas questões legais. E também a questão da competência, que discute-se muito se é de competência federal, ou se é da competência da justiça estadual. Na lei anterior, eles eram tratados como o bem da União. A fauna silvestre era bem da União. Na lei dos crimes ambientais, vieram a tipificar também o crime de maus-tratos, que atinge também a fauna doméstica, que antes não era crime, não havia crime contra a fauna doméstica. Então, cancelaram a súmula que dizia que crime contra a fauna era sempre federal. E aí, ficou uma grande confusão. Afinal, quando é federal ou quando não é, e aí, enquanto se discute a competência, o crime de pena baixa prescreve. Não, aquele crime que está sendo julgado, até que o tribunal decida em última instância quem é que vai julgar, decorrem-se quatro anos e ele prescreve, porque tem a pena máxima de um ano. Então, isso também leva à impunidade, a essa indefinição contra a competência. Então, recentemente, vieram a criar uma jurisprudência que, quando se trata de animal em extinção, é federal. Mas isso também não resolve o problema, porque o traficante, ele não fica pensando, ah, não, esse é a extinção, eu vou atuar, não, esse não é a extinção. Quer dizer que vai necessitar, precisa o animal chegar à ameaça de extinção para se ter uma intervenção federal? E quando o animal está em extinção só em determinado estado, mas não no país? Quer dizer, vai esperar ele acabar naquele estado, ou seja, não é interesse federal que tenha aquele animal naquele estado também. Ah, não, se tem outro estado, pode acabar ali. Então, essa jurisprudência também não resolve. Na lei complementar 140, que foi ditada ano passado, veio justamente tentar organizar essa questão da competência comum na área de meio ambiente. Porque, assim, eu costumo dizer que a competência comum, ela pode acabar virando competência de ninguém. É verdade. Porque, enquanto todo mundo faz, acaba que no caso concreto, ah, não, essa é do estado, não, essa é do município, não, e aí, né, isso não ajuda ninguém. Na lei complementar tem um dispositivo que diz que é a ação administrativa da União controlar a apanha da fauna silvestre. E quando vai nas atribuições do estado, diz que também a atribuição do estado é controlar a apanha da fauna silvestre, quando destinada a criadouros e a pesquisa científica. A contrário do censo, ou seja, se não é para criadouros, se não é para pesquisa científica, se é tráfico de animais, há competência da União. É possível firmar, com base nessa lei, uma nova jurisprudência de que há competência federal sempre que se tratar de crime contra a fauna silvestre, independentemente de ela estar em extinção ou não. Até porque no estado que a gente vive hoje em dia, para que todos os animais silvestres entrem em extinção, não vai faltar muito. E é obrigação da população também preservar, não é, as espécies. Agora, Renato, você falou sobre essa questão dos caçadores, das pessoas envolvidas no tráfico, sobre o aspecto de que elas estão cometendo esse crime há muito tempo. Existe uma rede, uma verdadeira organização do tráfico de animais aqui no nosso país? Como é que ela funciona? Sim, existe. Quando a gente começou a investigar lá na Operação Oxóssia, eram poucas pessoas. A gente se centrou nas principais pessoas que vinham respondendo por tráfico de animais ali na Feira de Caxias e os principais caçadores ali das redondezas. E aí, durante as investigações, a gente via que eles iam entrando em contato com cada vez mais outros traficantes, com traficantes do estado de São Paulo, com traficantes do estado de Minas Gerais, com fornecedores do Espírito Santo. Chegamos a um indivíduo que era tido por várias ONGs de proteção dos direitos dos animais como um dos principais traficantes do país. E, realmente, tinha fornecedores na Bahia, no Pará, e eles faziam contatos entre si. Lá na feira, quando alguém que é uma determinada espécie, um não tem, ele indica o outro. Eles, muitas vezes, vão juntos até a unidade de conservação lá em Paraty para comprar dos caçadores, justamente para juntos tentarem impor um preço menor. Então, assim, muito embora haja concorrência também entre si, eles sempre se ajudam mutuamente. E você tem, claramente, uma divisão de funções. Você tem o caçador, você tem o transportador, que é aquele que vai com os animais ou no carro próprio, ou em ônibus, né, de linha normal. E você tem aquele que atua nas feiras, e você tem também aqueles que são mais chefes do grupo e que ficam mais só comandando, vamos dizer assim, por telefone, sem ir muito a campo, sem estar lá muito na feira. Como tem tido muita fiscalização na feira de Caxias, cada vez mais eles já estavam se utilizando também de menores de idade para ficar na feira vendendo, porque aí são pegos e não vão... É, não podem ser presos e tudo. Exatamente. Então, já estava acontecendo essa situação também. Muitas vezes, as feiras também têm uma certa dificuldade de fiscalização, porque quando vêem que a polícia está chegando, eles fogem e largam. Não, muitas vezes é comum apreender os animais, mas sem saber de quem eram. Entender que eles correm. Entender, muitas vezes eles colocam alguém ali para vender, que também não está com os animais ali, nem sabe onde estão os animais, só tem um telefone de contato, alguma coisa assim. Entendo. Então, realmente existe uma rede de tráfico de animais que tem uma certa organização e que está espalhada pelo país inteiro. Agora, você falou com relação à legislação, à jurisprudência, o que poderia ser feito para que esse combate fosse mais efetivo. Na prática, com relação à fiscalização, nas unidades de conservação, nesses pontos de captura, o que você acha que poderia ser feito, que deveria ser aperfeiçoado para combater esse crime? Bem, legalmente, Primeira coisa, criar um tipo penal específico para o tráfico de animais com uma pena mais grave do que a que ele tem agora. A pena que ele tem agora, caso considerada, que é esse crime da lei 9.605, ela não permite interceptação telefônica, ela não permite várias medidas investigativas típicas de investigação de organização criminosa, que é o que se trata do tráfico de animais. Os crimes prescrevem muito rápido. Então, fica difícil você fazer uma investigação abrangente, que você investigue realmente a organização criminosa, as ligações, os mandantes. Senão, a gente vai ficar sempre pegando o pequeno traficante que está ali na ponta, que é com quem é apreendido o animal, e não vai se chegar aos grandes traficantes. Então, a primeira questão é definir melhor o tipo penal do tráfico de animais. Ou, até que se defina isso, que realmente os juízes e promotores apliquem outros tipos penais. Porque, com base nesse entendimento até que eu mencionei, é possível entender que a lei de proteção à fauna ainda estaria em vigor no que se refere ao tráfico de animais, que tinha uma pena mais grave. É possível aplicar o crime de receptação para o tráfico de animais também, que foi a tipificação que a gente utilizou na Operação Oxóssi, que foi acatada por muitos juízes e que já tem condenações com base nesse tipo penal da receptação. Outra coisa que precisa melhorar com relação à fiscalização é a fiscalização nas grandes feiras, reforçar as fiscalizações nos aeroportos, nos portos, nas rodovias. Sobretudo, investir mais em educação ambiental, investir mais em políticas públicas, para essas populações tradicionais que moram nas unidades de conservação, para lhes dar outras opções de vida que não seja a caça, que não seja o corte da madeira, que não seja invadir as unidades de conservação e atacar os bens ambientais que são protegidos ali. E, sobretudo, nas populações dos grandes centros, conscientizar elas de que isso é um crime, conscientizar as pessoas também da dignidade mínima do animal. Por que a gente tem que dar ao animal um destino que, para nós, é considerado pena? Ou seja, para nós, que estamos acostumados em viver apartamentos pequenos, cubículos, é preciso de um devido processo legal para nos colocar atrás de uma jaula. Então, com que direito a gente pega um animal que a vida dele é viver solto na natureza e confina ele a uma gaiola mínima que não lhe dá o mínimo daquilo que ele precisa para viver? Então, eu acho que é uma questão assim, a gente mal consegue enxergar o outro ser humano como ele é, se colocar no lugar do outro. Quem dirá o animal? Então, eu acho que falta um pouco dessa consciência também. Renato, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Muito obrigado a vocês. E nós ficamos por aqui, mas semana que vem temos outro encontro em mais um Meio Ambiente por inteiro. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho